Como sacar pis-pazep de pessoa falecida? Olha, isso aqui é um desafio muito grande, porque são informações que eu tenho que te passar, detalhes de informações, e eu tenho um curto tempo, porque eu não tenho toda a sua atenção. Mas olha, eu te peço, por favor, que assista esse vídeo até o final. Se comprometa com tamanha generosidade. Por quê? Porque certamente, diante desse mar de gente, desse mundo de gente que perdemos devido à pandemia, é importante que você tenha essa informação, para que você possa ajudar que pessoas possam sacar esse dinheiro, esse pis-pazep dos seus entes queridos. Por favor, eu vou tentar te passar isso aqui da maneira mais simples e mais sistematizada possível. Vamos lá. Número 1. Já está confirmado o pagamento, o calendário do abono salarial 2022, que é o ano base 2020. Ok? Tudo certinho. Vamos lá. Falou em PIS, Caixa Econômica Federal. Falou em PASEP, Banco do Brasil. Entenderam isso daí? Então, falou em PIS, você vai fazer um requerimento administrativo em qualquer agência da Caixa Econômica. Falou em PASEP, você vai fazer um requerimento administrativo em qualquer agência do Banco do Brasil. Giovanni, quais são os critérios para esse requerimento? É isso que a gente vai ver agora. Estamos com eles aí. Esses requerimentos aí, olha, do manual ali, da Caixa Econômica, mas eles são idênticos para o Banco do Brasil. E aí, por uma questão mais prática, eu vou utilizar esse aqui, você pode printar essa tela aí. Tá legal? Olha lá. Olha, falecimento de participantes PIS, PASEP. Beneficiários. Vamos lá. Dependentes e beneficiários do trabalhador falecido. Vamos lá, olha só. Documentos de comprovação, certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes beneficiários habilitados à pensão por morte lá concedida pelo NSS ou concedida, se for PASEP, pelo órgão público. Tá bom? Vamos lá. Na qual conste o nome completo de dependente, data de nascimento, grau de parentesco e relação de dependência com o participante falecido. Olha aí. Isso aqui não é cumulativo. Olha o que está falando. Ou, ou e ou. Tá vendo? Então, se você tiver essa certidão de óbito e aí tiver a carta de concessão da pensão por morte, e ali estão os beneficiários da pensão por morte, vamos lá, PIS, o seu esposo faleceu, a senhora está recebendo pensão por morte. A senhora vai pegar a sua identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de óbito e a carta de concessão da pensão por morte e vai receber. Ok? Segundo, certidão de óbito, declaração de dependente. Pensa, olha lá, habilitar as pensão por morte, é pela entidade empregadora, olha aí o PASEP aí, ó. Aqui é o PASEP. Para os casos de servidores públicos, na qual conste o nome completo do dependente, é a carta de concessão do benefício da pensão por morte. Ok? Ou, alvará judicial designado, é, designando os beneficiários do saque. Já vou te mostrar isso daqui. Ou, escritura pública de inventário. Por exemplo, se todos forem maiores, tá? Não tiverem, não tiverem menores, nem incapazes, se tiverem acordo, vocês podem fazer uma escritura pública de inventário. E aí, com essa escritura pública, estão ali os herdeiros ali nomeados, identificados. E com essa escritura pública, você também, vocês também, podem sacar o PIS ou o PASEP, tanto na Caixa Econômica, quanto no Banco do Brasil. Vocês estão conseguindo entender isso daí? Fala comigo, Giovanni, estou aqui, vão me seguindo. Fala comigo aí se estão entendendo. Ou, na situação de ausência de dependentes, a pensão por morte, olha só, do participante falecido, deverá ser apresentada uma autorização de saque, subscrita por todos os sucessores. Teve um caso aqui, que alguém me perguntou assim, Giovanni, olha, meu irmão faleceu, mas ele não tem herdeiros e só somos dois irmãos. Éramos três, ele faleceu, ficamos dois irmãos. Então, ficaram nós dois aqui. A gente pode fazer? Pode, seguindo isso daí, tá? Giovanni, consegui entender administrativamente como se faz. Eu vou fazer esse caminho, olha só. Você que conhece ou tem algum ente que faleceu, pode seguir esses caminhos para receber tanto o PIS quanto o PASEP. Agora, olha que detalhe de ouro. Giovanni, mas isso só vai servir para o abono salarial PIS-PASEP 2022 ano base 2020? Não, vocês poderão fazer isso daqui com todos os anos anteriores. Ou seja, tudo que tiver lá referente a esse ente querido falecido, vocês poderão receber. Giovanni, eu já fiz isso e sabe o que eles fizeram? Me negaram. E aí, como é que fica? Como é que a gente resolve isso daí? É agora que a gente vai entrar no ponto mais técnico, mais cidadão do nosso vídeo aqui. Eu sei que é um pouquinho longo, gente, mas isso aqui é cidadania pura. Ninguém te entrega isso. Ninguém te entrega isso. Aqui você sabe, cidadania na veia. Eu vou te passar tudo, sempre. Sempre. Porque, número um, eu acredito que você é capaz. Número dois, eu acredito que um cidadão mais informado, mais consciente dos seus direitos, se qualifica muito melhor e tornaremos, construiremos um Brasil muito melhor. Então, seja generoso e seja cidadão também. Giovanni, como é que funciona essa questão de alvará judicial? Vamos separar alguns pontos aqui rapidinho, tá? Fica calmo, fica tranquilo. Olha, número um, PIS, Caixa Econômica, competência da Justiça Federal, tá? No caso do PIS, você pode entrar com advogado ou por meio do juiz postulante, você mesmo fazendo, assim como a gente te ensina aqui na questão da revisão do FGTS, e também Defensoria Pública da União. Por que eu estou te dando todos os caminhos? Porque muitos advogados, dependendo do valor do PIS, ele não se interessa em pegar. E aí, diante da pandemia, muitas Defensorias Públicas da União, que é uma Defensoria menos estruturada do que as Defensorias Estaduais, elas acabam dificultando isso, e que tem fome, tem pressa. Esse dinheiro está lá. E aí, por isso que eu te dou a possibilidade de você entrar isso daí com o juiz postulante. Seu sobrinho, tá? De 15 anos, pode te ajudar a fazer esse processo aí tranquilamente. Não tem dificuldade nenhuma. Então, PIS, Justiça Federal, tá? Você pode fazer por meio de um advogado particular, por meio da Defensoria Pública da União, ou por meio do juiz postulante, você sozinho pode ajuizar esse processo, porque em causas de até 60 salários mínimos, você pode fazer isso daí. E eu vou te mostrar direitinho tudo isso daí. Agora, Giovanni, PASEP. PASEP é o abono salarial do PASEP, é no Banco do Brasil. E sendo no Banco do Brasil, a justiça competente é a justiça estadual. Então, aqui onde está Justiça Federal, você vai mudar para Justiça Estadual. Essa é a primeira questão. PIS, Banco do Brasil, Justiça Estadual. E nesse caso, você só vai conseguir fazer por meio de um advogado ou por meio da Defensoria Pública Estadual. Os caminhos procedimentais para você exercer o juiz postulante aqui na Justiça Estadual é mais restrito. E não caberia aqui, você não teria condições de fazer esse processo sozinho na Justiça Estadual. Então, PASEP, Advogado Particular ou Defensoria Pública Estadual. E aqui, você já mudaria para Justiça Estadual. D, primeira coisa aqui, cidade. A cidade onde você mora. Tá? Agora, vamos lá. Eu vou tratando as diferenças aqui com vocês. Já expliquei PIS, PASEP, competência e como você pode dar entrada nesse processo aí. Certo? A sua qualificação ou a qualificação de todos. De todos. Como disse, por exemplo, no caso dos irmãos, os dois irmãos. No caso da esposa ou da companheira, o nome da companheira. Se forem os filhos, também o nome de todos os filhos aqui. Tá? Ah, João, Marcelo, Maria. Todos eles aqui. Aqui, deixei. Você coloca, né? O endereço, Caxias. Deixei aqui isso aqui. Bota o nome da sua cidade. Vou até colocar assim, então. Cidade. Tá bom? Gente, vocês estão conseguindo entender? Estão comigo? Vamos seguindo? Giovanni, tá dando para entender. Vamos lá. Depois eu te pergunto. Tá? Beleza. Vamos lá, então. Neste ato, tá? Exercendo o direito sucessório. Conforme provado no documento anexo. Certidão de óbito, certidão de nascimento, identidade, né? E certidão de casamento, por exemplo. Tá bom? Vem legalmente representado por sua advogada, advogado, e aí no caso aqui seria defensor público, tá? Ou exercendo just postulande. Se for PIS, pode sim exercer just postulande. Já expliquei tudo isso daí. Ação de alvará judicial para levantamento do saldo existente de PIS. Olha, vou escrever aqui. Correto? FASEP. Ok? Beleza? Base legal. Lei complementar 2675 e lei 6858 de 80. Já vamos falar sobre ela. Você não precisa mudar nada aqui. Você não precisa mudar nada aqui. Você, aqui, vai colocar os dados e seu parentesco. Os dados do falecido e parentesco. Certo? O requerente aqui. O requerente é meu pai, meu esposo, meu companheiro, minha companheira, meu irmão. Vai colocar aqui. Vai colocar o nome completo dele, o CPF, o PIS, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Inscrição, tá? E... Vou colocar assim, ó. E... Inscrição... PIS... Barra... PASEP. Aí você tira, né? Você vai tirar. Se é PIS, você coloca... Deleta o PASEP. Se é PASEP, você deleta o PIS, tá bom? Que faleceu em certidão de óbito. Certidão de óbito anexo. Tá bom? Perfeito aí? Até aí tudo bem? E aí tá aqui, ó. Data do óbito ocorrido em deixou o saldo de PIS, tá? E agora eu quero trazer a fundamentação legal. Informação qualificada, atualizada e fundamentada. Sempre buscaremos ir por esse caminho. Tá legal? Nada de mentira, nada de balela, nada de churumelas. Aqui é desse jeito. Porque a gente tem a capacidade técnica pra te passar isso daí. E vamos seguindo assim. Tá bom? Olha, essa lei complementar, olha o que ela diz no seu artigo 4º, tá? As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis, irressalvados, dispostos nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. Eles não podem, ah, não, não quero esses valores aí não. Agora, olha o que fala o parágrafo 4º. Vocês estão vendo aí direitinho? Dá pra ver, né, gente? Estamos vendo. Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS-PASEP, tá vendo que a lei trata tanto do PIS quanto do PASEP? O saldo da conta será disponibilizado a seus dependentes. Tá? A outra fundamentação legal, 6858 de 80, olha aqui, os valores devidos pelos empregados pelos empregadores aos empregados e seus montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Fundo de Participação PIS-PASEP PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos em cotas iguais aos seus dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na formação na forma da legislação específica, servidores, militares e tal. Tá aí a fundamentação legal pra você requerer o saque desse valor. Pedido, diante do exposto, requer que seja concedido o alvaro judicial autorizando a liberação dos valores existentes. Tá? Do PIS-PASEP em nome de e aí em nome de ou então você vai colocar em nome das pessoas. João, Maria, vai colocar o nome de todo mundo. Tá? Permitindo o saque de tais valores. Seja oficiado a REC, que é a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil a informar os valores existentes. Tá? Por fim, requer o deferimento da gratuidade e aí fala de todos o exercício ali de todas as provas. Tá? Então, tranquilo. Valor da causa. Por que mil reais? Porque a gente não sabe quanto tem lá. Então, normalmente, quando a gente não sabe o valor, a gente coloca o valor da causa de mil reais. Tá bom? Termos em que pede deferimento. Mais uma vez, coloquei aqui. Se for... Ó, se foi, ó... É porque... É... É... Aconteceu já, né? Mas vamos deixar assim. Se for... FASEP, o processo é na justiça estadual. E ponto final. Tá? E aí... É... Substituindo por Banco do Brasil e FGT. E é isso que eu tiro, né? Por... FASEP. Documentos necessários para você entrar com esse alvará judicial aí caso você seja advogado ou caso você esteja fazendo pelo juiz postulante. Tá... Tá tranquilo todas essas informações aí. Tá bom? Olha, tranquilíssimo. Identidade, CPF, comprovante e residência. Isso aqui, tudo eu vou te dar. Essa declaração de renúncia aqui, eu vou te mostrar o que que é. Carteira de trabalho que você tenha, comprovante de inscrição do NIS, PIS, PASEP, extrato ou tela. Eu já falei sobre isso daqui. Você foi lá, requeriu administrativamente, eles não te deram. Você pode pedir todas as informações para buscar isso judicialmente. E nesse caso aqui, muitas das vezes, você mesmo com a carta de concessão da pensão por morte, a Caixa Econômica faz essa cachorrada e não libera o saque do PIS. E o Banco do Brasil não libera o saque do PASEP. Nesse caso aqui, se você fizer, advogado estiver fazendo, você faz essa procuração, doutor e doutora. E aí, para você ajuizar pelo juiz postulante na justiça federal e você doutor também se vinha a fazer, você tem aqui a declaração de residência, você tem a declaração de hipossuficiência que seria para você requerer a gratuidade de justiça, o benefício da gratuidade de justiça. Ah, Giovanni, mas eu vou pedir para sacar 3 mil reais. Você não sabe quanto tem lá. Tá legal? Então, é por isso que é interessante você colocar isso daqui. E se você for entrar na justiça federal, nesse caso aqui, é juizado especial federal direto, porque em causas de até 60 salários mínimos, ou seja, 72 mil reais, você vai poder fazer pelo juizado especial federal. Então, pode pedir essa gratuidade sim. Tá? Ah, Giovanni, mas se é pelo juizado eu não preciso de gratuidade. Faça. é experiência disso daí, é bom você fazer. E essa declaração de renúncia, isso daqui é padrão no juizado especial federal. Tanto você advogado, advogada, quanto você, se você estiver fazendo pelo juiz postulante, é importante e é necessário que você assine essa declaração de renúncia de valores excedentes. olha, terminei, terminei. Espero ter conseguido te trazer todas as informações necessárias. E olha, por favor, ajudem, ajuda ou ajude quem você puder. tem muita gente precisando dessas informações para sacar esse dinheirinho aí. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. tchau.